Costa, presidente da Operação Internacional de Volei. O apoio para o melhor jogador do mundo, Mireia Luiz. Ceremonia de uma das melhores atletas em cada fundamento. A Ceremonia dos melhores jogadores em cada habilidade de voleibol. Melhor atacante. Best Spiker. Melhor atacante. De Cuba, Mireia Luiz. Mireia Luiz, indiscutible, a melhor atacante do mundo em este Mundial Femenino. Mireia Luiz. O Dr. Alcir Cagliari, presidente do Banco do Brasil, fará a entrega do troféu. Mr. Dr. Alcir Cagliari, Banco do Brasil Presidente, presenta a trofe. Estão entregando o trofeo a melhor atacante do campeonato mundial. E é justamente o presidente do Banco do Brasil. O primeiro patrocinador do Brasil, o primeiro patrocinador das seleções brasileiras. E aí está Mireia Luiz, com os braços em alto e em seu premio, a melhor atacante, sem dúvida, de este campeonato mundial. O melhor bloqueio. Best blocker de Cuba, Regla Torres. O senhor, diretor de marketing da Coca-Cola, fará a entrega do troféu. Mr. Mauro Montego, marketing director da Coca-Cola do Brasil, presenta a trofe. Um premio mais para Cuba, Regla Torres, e é o diretor executivo da Coca-Cola do Brasil, o que faz justamente a entrega do premio. Um premio mais para Cuba, Regla Torres, e é o diretor executivo da Coca-Cola do Brasil. Um premio mais para Cuba, Regla Torres, e é o diretor executivo da Coca-Cola do Brasil. Convidamos para fazer a entrega do troféu, o senhor António Eugênio Gaudio, diretor comercial da Embratel. Mr. António Eugênio Gaudio, comercial 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 da Embratel, presenta a trofe. En este momento, Sujong Park, que nació el 12 de março del 72, com 1178 de estatura, está recibiendo por parte del presidente de Embratel el premio a la mejor defensa. A melhor levantadora, o melhor setor, Grasheva, a Rússia. Grasheva, a chica dos ojos verdes, a melhor levantadora, a armadora deste Mundial Femenino. Carlos Guzman, presidente da Confederación Brasileira de Volei, deve ser entrega de premio. Tatiana Grasheva, que leva o título de melhor levantadora deste campeonato mundial. É uma surpresa, indudable, o público também vê assim, mas fez muita labor. Tatiana Grasheva, que nasceu no 23 de fevereiro de 1973. Jogadora com o maior número de pontos. O melhor score para o campeonato mundial, Batushka, da Rússia. Senhor Rolf Anderson, vice-presidente executivo da Federação Internacional de Voleibol, fará a entrega do prêmio. Senhor Rolf Anderson, vice-presidente executivo da Federação Internacional de Voleibol, fará a entrega do prêmio. Batushka, número 4 de Rússia, a que fez mais pontos neste Mundial. Así é, Helena Batushka, nasceu no 12 de abril de 1971, tem 1 metro 84 de estatura, 78 quilos de peso, e é coronada com a jogadora que fez mais pontos neste campeonato. Mais esmentacular jogadora do 12º Campeonato Mundial de Voleibol Feminino. O jogador mais disponível do 12º Campeonato Mundial de Voleibol Feminino, Regla Torres, de Cuba. Dr. Rússia Costa, presidente da Federação Internacional de Voleibol, fará a entrega do prêmio. Dr. Rússia Costa, presidente da Federação Internacional de Voleibol, fará a entrega do prêmio. Dr. Rússia Costa, presidente da Federação Internacional de Voleibol, presenta o prêmio. A jogadora mais espectacular deste campeonato, está o Dr. Acosta, dirigindo-se a entregar o prêmio. Regla Torres, de Cuba. Regla Torres, presidente da Federação Internacional de Voleibol, fará a entrega do prêmio. Regla Torres, presidente da Federação Internacional de Voleibol, fará a entrega do prêmio. Regla Torres, presidente da Federação Internacional de Voleibol, fará a entrega do prêmio. Regla Torres, presidente da Federação Internacional de Voleibol, fará a entrega do prêmio. Regla Torres, presidente da Federação Internacional de Voleibol, fará a entrega do prêmio. Regla Torres, presidente da Federação Internacional de Voleibol, fará a entrega do prêmio. Regla Torres, presidente da Federação Internacional de Voleibol, fará a entrega do prêmio. Regla Torres, presidente da Federação Internacional de Voleibol, fará a entrega do prêmio. Convidamos todo o público presente a ficar de pé para a execução do hino da Federação Internacional de Volleyball. We ask the public to please raise, to listen to the anthem of the International Volleyball Federation. Grazie, Bencian, Atomoko Yoshihara, a la mejor tomadora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.